Música Trepando, trepando pra sua puta Puta rara, puto de chicana Puta rara, puto de chicana Puta rara, puto de chicana Mega Vibe Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puto de chicana Puta rara, puto de chicana Toma, 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 toma Baixa, baixa, baixa a cavala Toma, 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 toma Toma, toma, toma Trapando, trepando pra sua puta Trepando, trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Puta rara, puto de chicana Ela vem na cabalgada, toda patuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Tô soma, tô soma, tô soma Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana